Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje a gente vai fazer um salgado de sardinha em conserva, super fácil. Minha mãe fazia quando a gente era pequeno, porque era muita gente em casa e a minha mãe tinha que rebolar para fazer as coisas para a gente. Então eu vou fazer, vou ensinar a vocês. É facinho, fica gostoso. Com pouquíssimos ingredientes, né mãe? É verdade, rende e fica bom demais. Bira, vamos lá fazer o salgado então? Vamos! Então vamos lá, vem cá. Gente, a gente vai usar pouca coisa. Eu vou usar uma xícara de água. Vou pegar o olhinho da sardinha e vou colocar aqui. É hoje que nós vamos comer gostoso. E é gostoso mesmo, sabe? Vou vir com um pouquinho de sal. Não tem erro, sabe? Vou colocar uma colher bem cheia de margarina e meia. Vocês podem pôr manteiga. Se não põe margarina, põe manteiga também. Vou vir com... Ó, gente, olha, não tem erro. Fica bom, sabe? Em casa a gente era em bastante. Minha mãe tinha que rebolar para fazer as coisas para a gente, né Bira? E é com tudo que tem em casa, gente. Farinha todo mundo tem, óleo, margarina. E se não tiver o recheio, né mãe? Pode fazer com outro, né? É verdade. Você pode fazer com o recheio que vocês quiserem. Mas nós morávamos num sítio e o que tinha era isso, sabe? E com oito filhos que a minha mãe tinha. Então fazia, ó, uma colherzinha dessa de sobremesa bem cheia. Ainda todo mundo comia gostoso, né mãe? E, nossa, o cheiro... Hum... Era bom demais. Aposto que não sobrava para os cachorros. Mas não sobrava nem um monte de jeito para comer. Gente, olha isso aqui. Agora, ó. Vou fazer isso aqui. Ó. Vamos mexer. Ó. Não tem erro. Gente... Muito fácil mesmo. Mesmo. Olha. Gente, lembrando, se vocês gostarem da receita, não esquece de sentar o dedo no like aí para ajudar o nosso canal. Compartilhar no Facebook, no WhatsApp para as amigas, para os amigos. E se for novo por aqui, se inscreva e ativa o sininho, que só tem receita boa e todo dia, né mãe? É. E fácil, né? E fácil. E com muito amor, com muito carinho, que eu faço essas receitas para vocês. Olha, gente. Rende. Sabe? E mata a vontade, né, Bira? Sim. Um monte de criança minha mãe tinha. Um pouco rende muito, né? É. Então, um monte de criança. Então, ela tinha que rebolar para fazer esses salgados, fazer alguma coisa para a gente diferente. Porque, vocês sabem, antigamente as coisas não eram tão fáceis igual é agora. Não é verdade? Agora tudo está na mão. Né? Ó. Vai um pouquinho mais de farinha, ó. Se vocês quiserem fazer mais, vocês aumentam a receita, né? Sim. Aí deve ter ido quanto de farinha, mãe? Umas 300 gramas? É. Mas assim, eu vou mostrar o ponto certinho, sabe, Bira? Aí a pessoa vai entender, ó. Agora não vai mais farinha. Pronto, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. E não passa disso. Não. Então, até menos. É. A gente vai, ó, amassar bem amassadinho. Faz um exercício nos braços, né, Bira? É. Faz a musculação do dia, né? Que a gente precisa fortalecer. É. E ainda come gostoso, né? Opa! Ó, isso aqui. Gente, olha. Olha que facilidade. Ó, vocês vão amassar bem amassadinho, olha. Ó, vocês vão ver, ó, a bacia, ó. Esse é o ponto, ó. Limpou a bacia. A gente não precisa nem lavar, tá vendo? Ai, Bira! E a mãe já guarda lá, coloca dentro do armário já, essa bacia. É verdade, né, Fih? Com vergonha. Gente, olha, é isso aqui. Ó. Você amassa bem amassadinho. E pronto, ó. O que que você vai fazer? Nós vamos fazer... Deixar ele... Peraí. Vou cobrir, ó. E vou deixar aqui. Dando uma descansadinha. Enquanto isso, eu vou vir... Ó. Eu cozinhei cinco ovos, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Não tem erro. Gente, ovo com sardinha. Hum! De comer chorando. E você come gostoso. Sinceramente, era muito gostoso. Nossa, eu faço isso aqui, eu lembro muito da minha mãe, sabe? É gostoso quando você come e você lembra, né, assim, de uma memória do passado, da família. É tão gostoso, né, gente? Eu lembro também, Dante, eu sinto o cheiro do frango da minha mãe, sabe? O gosto na boca. Mas não consigo fazer igual. Gente, o que que eu vou colocar? Ó, tá vendo? Uma sardinha. Eu já limpei ela, tudo. Ó. Uma sardinha. E vou colocar meia cebola. Tá vendo? Olha aqui. Estão vendo? Não tem coisa. Vou vir com uma pitadinha de pimenta do reino. Uma pitadinha de orégano. Ó. Uma de sal. Gente, vou ajeitar aqui tudo certinho pra uma massa. E já, já, tô de volta. Beijo! Gente, vamos abrir o salgado? Olha. Vamos lá. Deixei descansar uns minutinhos. Tá aqui, ó. Olha. Olha que massa bacana, Bira. Que bonita, gente. Olha que massa. Olha só. Gente, agora... Rende muito. Eu limpei bem limpadinho aqui, ó. Nem precisaria de eu pôr assim, ó. Você tá vendo que, ó, não tá grudando. Mas assim mesmo eu vou colocar pra não, sabe? Não grudar de jeito nenhum, né, Bira? Vamos colocar um pouquinho de farinha, né, gente? É, ó. E vamos abrir. Gente, olha que massa maravilhosa. Então vamos lá. Gente, olha aqui, ó. A gente vai abrir bem aberto isso aqui, ó. Vamos abrir bem, ó. Que massa linda, gente. Né? E olha só como que ela ficou. Eu lembro que a minha mãe, ela fazia com tanto amor pra gente. Olha. Gente, olha. O que que eu vou fazer? Vou dar uma acertada aqui, ó. Pra ficar bem, olha. Tirar daquilo. Tirar. Pra ficar bem certinho. Olha. Peraí, deixa eu tirar essa massa e pôr pra cá. Peraí, deixa eu tirar essa massa e pôr pra cá. Com o salgado. Vou colocar o recheio, ó. Recheio gostoso. E fácil. Bem recheado. Nós tínhamos galinha em casa, caipira. Era super fácil mesmo. Lembrando, gente, que a receita tá toda na descrição do vídeo. É isso aí. Peraí, deixa eu pegar uma colher. Que vai aproveitar tudo aqui. Gente, enquanto isso, eu já liguei o forno, viu? A 200 graus. A gente vai fazer assim, ó. Vamos colocar bem, olha. Gente, ó. Vocês podem colocar aqui bem pertinho, ó. Agora aqui, vocês deixam um pedaço, tá? Não tem problema. Bem bonitinho. Deixa eu tirar esse pedacinho aqui, que eu quero deixar ele bem bonitinho mesmo, ó. Gente, agora a gente vai aqui devagarzinho, ó. Enrola assim, ó. E aperta, ó. Enrola. E aperta. Vai enrolando e dando uma apertada assim, ó. Enrola. E aperta. Aqui, ó. Olha que vai formando salgadão, gente. É. Enrola, ó. É bom espalhar bem o recheio na massa. Olha, a minha mãe, ela fazia assim, uma receita bem grande. Porque nós era oito criança. Não é verdade? É. Agora eu tô fazendo uma menor aqui. Gente, ó. Enrola assim. Ó. Sobrou esse pedaço aqui, né? Aqui, ó. O que a gente vai fazer? Eu tenho aqui clara de ovo, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Só a clara, né mãe? Só a clara. Pra grudar, pra colar direitinho, ó. Gente, tudo com paciência, com amor. Né? Sim. Tudo que fizer com amor, dá certo, né mãe? Dá. Olha. Agora a gente vai pegar isso aqui, ó. E fazer isso aqui, ó. Pra colar bem coladinho, ó. Não tem erro. Ó. Tá vendo? Olha aqui. Sim. Olha que legal, gente. Colou bem coladinho, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Tirar essa parte. E tirar essa daqui. Será que essa... Acho que essa aqui, será que vai ser melhor? Gente, ó. Agora eu vou vir cortando assim, ó. Que legal, hein? Devagarzinho. Ó. Tá vendo? Agora, eu untei essa forma com óleo. Mas às vezes nem preciso, ó. E vou colocar aqui, ó. Deixa eu cortar mais uns aqui, Bira. Espera aí. Sem pressa. Sabe? Vou ver que essa faca aqui talvez... Não, a de serrinha é melhor. É. Ó. Devagarzinho, ó. Vai cortando com carinho, gente. Que dá certinho, né mãe? Dá, claro que dá. Olha como sai bonito, ó. Olha aqui. Com amor, né? Olha. Vou cortar mais um, Bira. Depois nós corta e depois nós volto, tá? Tá. Só pras pessoas verem que dá certo. Gente, dá uma olhadinha. Gente, vou cortar tudo. E daqui a pouquinho tô de volta pra mostrar pra vocês tudo cortado. Beijo! Gente, olha aqui, ó. Fiz tudo aqui. Olha. Olha como ficou bonito. Olha como rendeu. É. Aí o que eu vou fazer? Aqui eu tenho uma gema de ovo, ó. Pra dar uma corzinha mais bonita, né Bira? Sim. Olha. Eu vou vim, ó. Isso vocês podem até fazer também pra aniversário. É um salgado fácil e gostoso, né Bira? Muito fácil, gente. Se vocês quiserem fazer com frango, fazer com queijo, presunto, se vocês, o recheio que vocês gostar, por azeitona, até mesmo com ovo, azeitona. Na minha casa, a gente fazia era com isso, que era o que tinha pra fazer, sabe? A gente não. Minha mãe. Eu era criança. Né? Ela fazia com o que tinha. Porque a vida... Você só comia, né mãe? É. A vida não era muito fácil não, sabe? Então... Mas tinha uma coisa, que era com muito amor e carinho. Isso não faltou. Né? É. E é o que eu tento passar pros meus filhos. Amor e carinho. E pros inscritos também, né? Que são os filhos também. É, sim, são. Claro. É que eu tento mostrar. O exemplo é isso. É muito amor e muito carinho. Que o que importa nessa vida. É Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo. Amor, carinho. Respeito, compreensão. Pronto. Agora, vai pro forno. Vocês vão ver. Que bonito. E pena que vocês não podem experimentar. Né, Bira? É. Então vem aqui, Bira. Mas pode deixar que eu como por todos nós. Já deixei o forno ligado. Vou colocar aqui pra assar. Isso vai uma meia hora, 40 minutos. E já já tô de volta. Beijo. Gente. Gente, olha ali. Gente, tá um cheiro aqui. Olha isso aqui. Nossa. Tô comendo chorando. Tô lembrando da minha mãe agora. Vamos lá. Vem cá, Bira. Vem. Olha isso aqui, Bira. Gente, olha. Olha, gente, que recheio. Que delícia, né, Bira? Nossa. Olha. Pessoal, senta o dedo no like. Se inscreve, compartilha, ativa o sininho aqui. Olha. Olha, você já correu comendo, gente. Correu, já mandou a mordida. Pega um aqui, vai. Passa pra cá. Olha que mordeu o meu. Afogado. Que só ele. Bom, né, Bira? Nossa. Muito bom, gente. Fica bem recheado, né, mãe? É gostoso, facinho, né, Bira? Que delícia. Um lanchinho, ó. Você fazer pro seu filho, sua filha. Comer, gente, pro pai, pra mãe, ó. Que recheadão que fica. Pra você mesmo, né, Bira? Comer, né? Sim, a hora que dá aquela vontade de, ah, quero comer um salgado. Mas o que eu tenho em casa, gente? Faz com o que você tem. Se tiver salsicha, se tiver frango, se tiver carne moída, faz com o recheio que você tiver. Se tiver linguiça, ou se tiver ovo, mesmo sardinha, né, Bira? Fala de brisa, é. Super fácil, gostoso, rapidinho, né? E sem contar que, assim, dá pra fazer até pra aniversário, né, Bira? Dá. Olha, a hora que vocês quiserem. A noite mesmo, rapidinho, faz, né, Bira? Faz. Gente, beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E tchau.